Agora meu pai vai ensinar a colocar a corrente na motosserra. O que acontece? Na motosserra, as vezes você vai cortar galho fino, o galho fino, ele entra no meio da corrente. E aí o que acontece? A corrente sai, automaticamente ela sai. Aí você para, pega, solta esses dois parafusos, desce o saibro, sai da motosserra, você desce um pouco, canta a corrente, coloca aqui, coloca aqui, encaixando, e dá um galinho assim, e ela se encaixa. Assim ela encaixou, você vai fazer o que agora? Pega aqui, pega a chave, estica o saibro, a corrente fica bem esticada. Aí a corrente está bem esticada. Aí você pega, automaticamente de novo, vem aqui ó, começa apertando o parafuso de trás, ó, de trás, para ela travar e não voltar, o saibro. Aí você faz isso aqui ó, aperta, e sempre deixando um pouquinho bamba, não pode deixar ela muito esticada, sempre deixando um pouquinho bamba. pronto. Tchau. 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 Tchau.